Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta hoje com o 12º vídeo da série Efeitos de Títulos e Textos. A ideia desse, estamos aí em Amsterdã, o nome Amsterdã vai aparecer aos poucos e aí vem o underline e entra o underline, sai e apaga o Amsterdã. Eu já arrastei para cá o mesmo vídeo, está na timeline 1, timeline 2 é o Amsterdã e o segundo, terceiro timeline é o underline aqui, que também pode mudar de cor. O primeiro azul, vamos mudar isso aqui, vamos pôr amarelo, pronto, então mudei ele de cor. Feito isso, definiu o tracinho, o underline e o título, está tudo prontinho. Então é só definir agora o local, porque se a gente passar aqui, ele está o vídeo inteiro. Então em que ponto a gente quer que ele apareça? Fazer aparecer nesse ponto? Vamos entrar primeiro em título, vamos fazer... O título eu fiz aparecer com opacidade, comecei do zero, então aqui eu vou marcar ele em 100%, vou dar um clique aqui, vou acionar ele em 100%, vamos voltar 30 frames, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 frames E vamos zerar, do primeiro, que é o primeiro ponto, segundo, segundo ponto. Vamos voltar para o primeiro, vamos lá no underline agora. O underline deste ponto aqui, vamos posicionar no segundo de novo, vamos de novo para cá, só para a gente fazer exatamente igual. Então eu voltei aqui, vamos voltar para o segundo ponto, onde aparece o nome, vamos marcar o underline. O underline vai estar na posição. Vamos clicar aqui, vamos acionar a posição. Então é aqui que a gente quer que ele fique. Posição, vamos voltar 30 frames, então a mesma coisa que a gente fez, nós vamos fazer aqui também. 30 frames. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Neste ponto, nós vamos fazer esse underline sair fora. É aqui. Pronto. Então está pronto, é feito, turma. É isso aqui. Bem simples. Então o título aparece, e o underline para. A saída, a saída, a gente pode fazer o seguinte, fazer a mesma coisa, vamos fazer sumir, vamos pegar esse ponto, ctrl-c, ctrl-v. duplicamos, porque esse cara que é 100% vai continuar 100%. Positivo, a mesma coisa vamos fazer no texto. Que é a opacidade. Então este ponto, ctrl-c, ctrl-v neste ponto. Aí vamos andar 30 frames, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos pegar o primeiro, fazer ele desaparecer, ctrl-c e ctrl-v. A gente inverteu, a gente só fez isso, fez uma inversão. A mesma coisa vamos fazer aqui no underline. Fazer uma inversão. Ele entrou pela esquerda, vamos fazer ele sair pela direita. Aqui nós vamos fazer diferente. Então aqui nós vamos lá. Vamos puxar para cá. Pronto. Então é isso aí, turma. Vamos ver aí, tela maior. Aparecer aí. Amsterdã. Vindo o underline. E agora vai sumir o Amsterdã e sair o underline. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram, deixam um like. Agradeço bastante quem está seguindo o nosso canal. Faça inscrição, para a gente é bastante importante. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau. Tchau.